Então é isso, nerdinhos detudos, é o seguinte, eu tô fazendo esse material agora, e essa análise aqui, um react, pra falar pra você sobre o Warcraft 3 Reforged, em específico, que vem, a Blizzard anunciou pra This Summer, não tem data de lançamento ainda, mas This Summer é meio do ano, é junho, julho, é verão, verão no hemisfério norte é o nosso inverno aqui, então julho, julho, agosto, meio do ano, vai sair o Warcraft 3, Warcraft 3 Reforged, tem uma galera da live que não conhece Warcraft, Warcraft 2 em específico, foi o jogo que me fez ficar apaixonado por jogos, mexe comigo, mexe com a minha infância, eu quero produzir vídeos, mostrar tudo do jogo, jogar ranqueada, fazer torneios entre vocês, jogar com vocês Warcraft 3, que é uma paixãozinha. Pra quem não sabe nada de Warcraft 3, Warcraft 3 é o jogo de estratégia que é o sucessor de Warcraft 1 e Warcraft 2, veio depois do Starcraft, e foi o suprassumo do jogo de estratégia até hoje. Tem quatro raças, humanos, elfos, orques e undeads, simbolizando aí as principais raças que estavam surgindo em Azeroth, e a campanha single player conta a história, primeiro, da invasão da Legião Ardente em Azeroth, e segundo, o Frozen Throne é o surgimento do Lich Rey, que são os arcos de história que são mais legais. Então, se você não conhece um jogo de RTS, né, Real Time Strategy, são como Warcraft 2, Age of Empires, Civilization, Starcraft, então vocês vão ficar familiares, e eu quero trazer muito conteúdo desses aqui no canal, e mais do que tudo, eu quero também me empenhar em eSports, eu quero ser um comentarista e um narrador quando estiver rolando um torneio de Warcraft. Então, eu vou passar aqui uns trailers, primeiro, o trailer da BlizzCon de 2018, mostrando o lançamento, e o Reforged, o que que é o Reforged? Eles vão pegar Warcraft 3, é o mesmo jogo, só que eles vão dar gráficos Full HD e novos modelos, novas skins pro personagem, e vão relançar esse jogo. O jogo é ótimo, o jogo é foda, eu jogaria até hoje se não fosse um gráfico extremamente, é... ultrapassado, enfim. É um jogo que ficou pra arraso no tempo, né, ele foi lançado em 2003, o Frozen Throne, é um jogo que simplesmente envelheceu, e a Blizzard está dando uma roupagem nova pra esse jogo. Pra vocês terem uma ideia da tamanha... de tamanha importância que esse jogo tem, foi a partir do Warcraft 3, do seu editor de mapas, que surgiram todos os MOBAs. Dota, LOL, Smite, Heroes of New Earth, Heroes of the Storm, o gênero MOBA foi criado dentro do Warcraft 3, tendo a mecânica do Warcraft 3, mecânicas que o Dota, por exemplo, preserva até hoje. Então, vamos lá pro... pro gameplay trailer aqui, pro trailer de anúncio do Warcraft 3. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, esse é o Warcraft 3 Reforged, de um trailer que rolou na BlizzCon do ano passado. É um jogo de estratégia, você tem a sua cidade, né, a sua... sei lá, a gente pode chamar de cidade, a gente pode falar de civilização, e você evolui, explorando recursos naturais como madeira, ouro e outros recursos, você vai evoluindo, vai construindo, vai expandindo e criando um exército pra combater outras civilizações, talvez outras raças, inclusive, e é um joguinho de fazer guerra, é um joguinho de dominar o oponente em confrontos diretos com o seu exército, em confrontos estratégicos, etc. E aqui tem o trailerzinho, que é da campanha, do expurgo de Stratholme, tá? É, a campanha chama O Expurgo, inclusive, tem em português, tá? É... isso aqui é icônico, tá? Isso aqui é icônico. O Arthas é o príncipe de Lordran, ele é o sucessor natural ao trono. Esse cara aqui é o fabuloso Uther, o Arauto da Luz, e essa é a Jaina, uma maga humana, que tem um casinho de amor com o Arthas, entendeu? E durante a invasão do flagelo, que são os mortos-vivos, eles estão invadindo ali a parte de cima dos reinos do leste, né, de Eastern Kingdom, que é onde fica Lordran, eles se juntam e vão indo de povoado em povoado, derrotando os mortos-vivos e ir atrás da trilha de um dreadlord, de um senhor do medo, chamado de Malganes. E chegando, frente à cidade de Stratholme, ele vê que os humanos daquela cidade estão contaminados e vão se tornar mortos-vivos. Então, Arthas, ele decide destruir, expurgar, né, a palavra em português, ele decide destruir a cidade inteira. Ele quer colocar fogo na cidade inteira e matar todo mundo antes que eles virem mortos-vivos. E o Uther fica abominado com isso, ele é um paladino da Ordem da Mão de Prata, ele fala, um paladino não pode fazer isso, tá ligado? Deve ter outro meio. E a Jaina, o amorzinho dele, acaba virando as costas e abandonando e falando, não posso te ver fazer esse tipo de coisa. O Arthas vai em frente e destrói a cidade inteira. Então, essa cinemática e essa campanha, a gente vai jogar em live, ela é incrível e marca, é um dos pontos de virada do Arthas em relação à sua vingança, em relação ao seu método extremamente prático de lidar com as coisas, extremamente preto e branco, entendeu? Tipo, se isso aqui é ruim, eu vou matar, eu quero minha vingança, eu quero proteger meu povo. E esse coração um pouco jovial, um pouco rebelde do Arthas, acaba sendo uma isca fácil para o Nerzu, que até então era o espírito do Lich Rey, e para os senhores do medo, os dreadlords, poderem manipulá-lo, até ele achar a nossa querida Frostmourne, o Gelo do Lamento, a espada do Lich Rey, e se tornar um cavaleiro da morte. Oh, não, estamos muito tarde. Estas pessoas já foram infectadas. Eles podem parecer bem agora, mas é apenas um tempo, antes de se tornarão os mortos. Essa cidade toda deve ser purgada. O que? Como você pode até considerar isso? Tem algum outro jeito. Caramba, Uther. Como seu futuro reino, eu pedi você para purgá-lo essa cidade. Não, 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 não. Maravilhoso, maravilhoso. Abril, obrigado pelo seu sub. Inclusive, tem duas cenas icônicas, né? Uma é da Jaina, realmente, virando as costas para ele. E o Uther falou que não ia fazer, que não ia matar os habitantes ali de Stratholme. E tem esse diálogo também entre o Arthas e o Uther, e o Uther vira para ele e fala assim, como seu futuro rei, eu te ordeno. Nós vamos entrar nessa cidade e vamos matar todo mundo. E o Uther vira assim e fala, você não é meu rei, você é um moleque. Mesmo que fosse, eu não faria isso. Então, ele se retira e a Jaina vai com ele. Essa história é muito foda. Depois tem outras histórias que marcam a transformação do Arthas em Elite Rei. E eu estou muito ansioso para jogar esse jogo, tanto pela história quanto pela mecânica do jogo. Sempre gostei de jogo de RTS. E vou trazer muita informação, estratégia. É um jogo que é riquíssimo em questão de timing, de build order, de como comandar suas unidades, de como combater determinadas raças, matchups, mapas, etc. É muito gostoso. Então, dá muito material para muito vídeo. Se vocês quiserem saber mais sobre o Warcraft 3, eu vou dar tudo mastigadinho para vocês. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal. As nossas lives são twitch.tv. Barra de Jó como Ogro. Beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho